Casa Design Ambientes Racionais HTS Áudio, Vídeo e Automação RN Borrachas Avenida Coronel Estevam 2146 de Ser Rosado Obra Prima Acabamentos Especiais Juscil Decorações Sempre Presente na Sua Vida Metro Quadrado Construções e Empreendimentos E Oficina da Luz Avenida Afonso Pena 1176 Tirol Oficina da Luz Olá, bom dia! Eu sou Olga Portela, arquiteta e tenho o prazer de apresentar o programa que leva inspiração para a sua casa gravado neste lindo espaço na Oficina Iteriores Iniciando a nossa programação, Joyce Stella diretamente da Jossil mostra como usar tecidos na decoração de paredes. Em seguida o quadro Modulados traz o tema Cozinhas. Ainda no primeiro bloco no Momento Mix, confira as promoções da Toda Skinny Tirol que está se preparando para receber o showroom da nova coleção No segundo bloco você assiste a duas matérias do jornalista Alberto Medeiros A primeira mostrando mais uma novidade que o grupo G Trigueiro trouxe para incrementar o nosso mercado. A segunda com a história da RN Borrachas que hoje tem um variado mix de produtos. Para finalizar voltamos a falar da Toda Skinny Tirol mas desta vez para mostrar como foi o chá promovido pelo Casa Design em parceria com o Casa de Maria Café na última quarta-feira É agora no Casa Design Você já imaginou como os tecidos podem dar vida a um ambiente quando está aplicado nas paredes? Joyce Stella foi a Jossil Decorações e mostra para a gente quais são os mais indicados e também fala dos cuidados que a gente deve ter Olá Joyce! Olá Olga! A dica de hoje é de como usar tecido na decoração de sua parede Como é que você pode escolher um tecido? Como aplicar? Tudo isso a gente vai ver agora Preste atenção! Os tecidos ideais para forração são os tecidos grossos os mesmos escolhidos para estofaria Estes aqui são exemplos disso Eles são cheniles são linhos e outros tecidos também são indicados para usar na parede Os que não devem ser usados são os tecidos finos Os voais e as sedas, por exemplo são tecidos que não ficam bonitos e não são bem aplicados na parede Para aplicar um tecido na parede você precisa da altura da parede e da largura A largura do tecido é 1,40 Então você vai sempre pegar essa largura do tecido e ver quantas peças vão dar na parede na largura da parede Mas sempre pense que a largura da parede e a largura do tecido tem que ter sobra para não acontecer de faltar ou de não casar se for estampa de não casar as estampas Então você sempre tem que pensar nessa sobra de tecido A altura você também deixa uma sobra de 10 cm para cima e para baixo Mas os profissionais habilitados para aplicação vão poder orientar em relação a quantidade de tecido que você compra para aplicar A aplicação é simples É com cola branca mas tem que ter uma técnica para esticar o tecido e aplicar a cola Então é sempre bom procurar um profissional habilitado Os tecidos podem ser limpos apenas com um pano úmido com sabão neutro se acontecer de manchar de sujar ou com um aspirador de pó uma vez por semana você pode passar o aspirador de pó na parede e tirar a poeira daquele tecido Agora vamos ver alguns ambientes que utilizaram tecido na decoração de sua parede Agora aproveite as dicas e truques e transforme seu ambiente Pois é! E os tecidos da Jossil são uma ótima pedida para quem quer transformar um ambiente com muito bom gosto Ter uma cozinha planejada é uma forma muito eficiente de organizar os utensílios de maneira que tudo fique mais acessível dando equilíbrio e beleza ao ambiente além de facilitar a vida de quem está no comando do fogão e os modulados ajudam bastante para quem deseja ter um espaço sob medida de modo que tudo se encaixe de forma mais elegante possível como mostra a Alessandra Ferreira Olá Alessandra! Olá! Estou feliz de estar com você mais uma vez e hoje venho falar do carro chefe das lojas de modulados a nossa menina dos olhos a cozinha segundo Marcelo Magnani da revista Casa e Jardim não há como negar a cozinha é a nova sala além de preparar refeições dá para receber os amigos e bater um bom papo regado a vinho e boas risadas existem cozinhas modernas contemporâneas americanas coina central a famosa cozinha gourmet compactas e aquelas que são integradas com a sala e você aí em casa qual o seu estilo? pois bem, contrate um arquiteto e uma loja de modulados e dê o toque de elegância, conforto e praticidade que ela precisa e que você merece e no próximo programa tem mais trazendo sempre as alternativas certas e as medidas exatas até lá até a próxima Alessandra agora vamos a Toda Skinny Tirol para falar de uma super promoção quem mostra pra gente é a arquiteta Renata Matos que está à frente do quadro Momento Mix Olá Renata Oi Olga, tudo bom? o Momento Mix de hoje é especial estamos falando diretamente da Toda Skinny que traz uma grande promoção de troca de showroom está saindo da coleção Vida super bacana a gente já conhece já utilizamos em vários ambientes e está entrando a coleção Identidade e para conhecer um pouco mais a gente vai conhecendo esses ambientes vamos lá? um exemplo de um dos ambientes é essa cozinha que a gente está ela está dividida em dois ambientes e ela é linda tem cores super atuais a gente trabalha aqui com a madeira e com acabamento tipo argila muito bacana e quem vai conversar mais com a gente é o gerente Rodrigo Rodrigo, explica um pouquinho mais a promoção dessa linda cozinha isso mesmo Renata a gente está com venda de showroom aqui essa cozinha inclusive ela sairia por 57 mil reais está saindo por 17 mil reais à vista só à vista? não, nós temos também uma promoção em 10 vezes que juntamente com a promoção que nós estamos lançando que é 10 vezes com a entrada para 90 dias ela está saindo por um preço muito bom Rodrigo, então de 57 para 17 mil quantos porcento mais ou menos isso? todo showroom está saindo com uma média de 70% de desconto bacana e o que está incluso nela? todos os acessórios que estão nela ela sai com todos os acessórios inclusos dentro do móvel mas todos eles inclusive o que a gente vê aqui na gaveta funcional com todos esses elementos? os acessórios que estão dentro do móvel estão todos inclusos inclusive puxadores tudo que vem junto com eles poxa bacana esse é um objeto de desejo de muita gente eu inclusa Rodrigo, fala um pouquinho mais então hoje a promoção ela vem abrangendo não só o showroom mas toda a loja a gente vende também de uma forma normal que todo o material da gente está trabalhando com parcelamento de 10 vezes com entrada para 90 dias ou seja, o cliente da data que ele compra ele tem um espaço uma carência bacana para começar a trabalhar o pagamento então isso tem o aproveitamento do showroom que é uma ideia ideal para estar trabalhando num preço bacana como também os móveis normais da linha identidade que é uma linha nova que a gente está lançando agora Rodrigo, parabéns pela promoção os ambientes são super bacanas essa cozinha está imperdível a gaveta funcional então objeto de desejo de tanta gente eu inclusa nessa lista né parabéns muito obrigada eu sou Renata Matos trazendo o que há de mais exclusivo em arquitetura no Rio Grande do Norte para você vale a pena aproveitar essa promoção e ainda hoje vamos falar da Toda Skinny Tirol que na última quarta-feira reuniu convidados para o Chá da Tarde promovido pelo Casa Design em parceria com o Casa de Maria Café mas antes disso logo após os comerciais assista duas matérias do jornalista Alberto Medeiros sobre dois grandes parceiros o grupo G Trigueiro e a RN Borrachas daqui a pouco a gente está de volta do jornalista